Uma proposta pra você. Tem o quê? Uma proposta. Fala. Se você ficar dois minutos na prancha, eu libero. O quê? Dois minutos? Dois minutos. Tem, mas tem que ser dois minutos. Vamos lá. O relógio? Pode. Vai, soltei. Tá valendo? Com certeza. Vamos lá. Valendo caneca, hein, guerreiro. Dois minutos? Dois minutos. Dez segundos se passaram. Eu vou conseguir esse caneco? Claro que vai. Eu nunca fiz isso aqui, não, tá? Bora que eu tô querendo que tu ganhe. Eu nunca fiz esse troço aqui. Tô na torcida. Primeira vez fazendo esse troço de prancha. Ah, para. Eu tô falando sério. Essa posição aí, você já tá acostumado. O quê? Você não tá entendendo o que você tá falando. Acostumado. Nunca fiz isso, não, garoto. Você não fez o quê? Minhas costas já tá até doendo. Quarenta segundos, amor. Minhas costas já tá até doendo. Para de grato. Eu tô falando sério. Eu nunca fiz isso, não. Tô torcendo pra você ganhar, hein. Minhas costas... Tô tirando a mão daí, tá pesando. Gente, é muito sedentário, ó. Cinco segundos pra um minuto. Minhas costas tá ardendo. Nossa, deixa de ser frouxo. Minhas costas. Um minuto e... Ué, um minuto e seis segundos? Não, não. Minhas costas tá queimando aqui atrás. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Mas não...